O agente do Pablo Maia revela muitas procuras, John bate o martelo e nova possibilidade de troca entre Santos e São Paulo aumenta. Isso e muito mais vamos ver a partir de agora. Salve, nação tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sejam aí, fiquem à vontade, Jonathan, mais uma vez aqui. E nesse vídeo vou te deixar super bem informado com as últimas notícias do São Paulo. As especulações do São Paulo aí no mercado da bola, beleza? Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele likezão da hora. Esse combo é grátis. Aproveita que é grátis e vai ajudar demais o canal a crescer a cada dia, beleza? Também te convido a conhecer a Mídia 17, a parceira do canal, para você que quer criar seu site, email marketing, melhorar suas redes sociais, criação de logo para a empresa, vinheta para canal, capa, banner, tudo isso procure o Cadu através dos contatos que estão aparecendo aí na tela para vocês, beleza? Então, Mídia 17 é a parceira do canal e bora aqui tocando o nosso vídeo com as informações do mercado da bola do São Paulo. Mas antes, ó, se você estiver ouvindo aí um barulho de chuva, é chuva. Está chovendo demais aqui, chovendo desde o feriado de terça-feira e, mas vamos tocando aqui mesmo com essa suadinha de chuva aí de fundo, beleza? E bora aqui começar fazendo uma breve resenha sobre a Copa do Mundo do Catar 2022, que teve início aí e aqui para nós, hein? A abertura da Copa do Mundo foi sensacional, pelo menos na minha opinião. Comparando com a abertura da Copa do Brasil em 2014, para mim, essa abertura deu de 10 a 0, fácil, fácil. Uma cerimônia linda. E o primeiro jogo da Copa, entre Catar e Equador, acabou com a vitória do Equador por 2 a 0. E aí, né, meus amigos, na terra dos shakes, é shake para tudo quanto é lado, né? E de pensar que só um desses shakes resolveria todos os problemas financeiros do São Paulo. Imaginem, porque o São Paulo está aí atrás de reforços, mas está com dificuldades. A má fama está correndo. Fama de mal pagador, fama de caloteiro. E tudo isso aí atrapalha com que reforços cheguem ao São Paulo. O São Paulo é o seu madruga do futebol. Porque enrola, promete, não paga, corre do credor. Pague o aluguel! Não! Então, aqui para nós, hein, há um shake desse para ajudar o São Paulo, para assumir o futebol do São Paulo aí e fazer o São Paulo voar novamente. Embora, embora o dinheiro não compre tudo, né? Vamos dizer assim, porque olhem a cara de bunda dos shakes do Catar com a derrota do Catar para o Equador na abertura da Copa do Mundo. Então, né, dinheiro não compra tudo. Mas resolve boa parte dos problemas do São Paulo, certamente. E aí? E também sem falar na que o Enner Valencia deitou e rolou na partida, hein? Partidaça do Enner Valencia, autor dos dois gols do Equador. Fez até um terceiro, mas foi anulado. O primeiro gol marcado por ele na Copa foi anulado pelo VAR. Mas e aí? O que você achou da abertura da Copa do Mundo? Deixe aí nos comentários a sua participação. Bora seguir aqui agora com as notícias do mercado da bola do São Paulo. As especulações do São Paulo para vocês. Tudo aquilo que vem surgindo aí nas últimas horas envolvendo saídas e chegadas de jogadores aí para o São Paulo, beleza? E o agente do Pablo Maia fez algumas revelações sobre interesses no jogador. De acordo com o Júnior Pedroso, que é o agente do Pablo Maia, sondado pelo futebol europeu, Pablo Maia não deve sair do São Paulo agora na próxima janela que se abre em janeiro. De acordo com o agente, a tendência é que Pablo Maia permaneça no São Paulo por pelo menos mais seis meses. O Júnior Pedroso disse o seguinte, aspas. Fecha aspas aí para o Júnior Pedroso, que é o agente que pula da carreira do Pablo Maia. Vale lembrar que o São Paulo já recusou aí recentemente uma proposta do Fulham. Ali em torno de 39 milhões de reais, o São Paulo achou a proposta baixa. E aí agora vamos aguardar para ver se novas propostas vão surgir, já que sondagens, de acordo com o agente, estão chegando aí a todo instante. Mas vamos aguardar se realmente algum clube vai formalizar uma proposta oficial pelo volante Pablo Maia. E o São Paulo perdendo o volante Pablo Maia, certamente que terá que ir ao mercado de qualquer forma. Porque já perdeu o Andrés Colorado e se perder o Pablo Maia, o São Paulo aí vai ter que se virar para buscar um outro volante. Até porque só sobraria no elenco o Luan e o Gabriel Neves. O Gabriel Neves é mais um segundo volante. É um cara que tem aí uma maior qualidade no passe. E o Luan é o cara que tem um maior poder de marcação. E aí temos vários jogadores no radar do São Paulo para essa posição. Por exemplo, o Iago Felipe Fluminense, o Jair do Atlético Mineiro. Mas vamos aguardar como essa situação do Pablo Maia vai se desenrolar. Bora ver aí, já que tudo no São Paulo vira novela, né? E falando em novela, vamos agora aqui desenrolar, desdobrar mais um capítulo da novela John no São Paulo. O São Paulo quer John? Ok. O John quer jogar no São Paulo? Ok. O Santos topa liberar o goleiro, negociar o goleiro? Ok. Mas e por que está tudo tão enrolado? Por quê? Falta de grana. A negociação entre Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, é meio que uma negociação de dois bêbados em porta de boteca. Entendeu? É um troca pra lá, troca pra cá. E um quer puxar de cá, outro puxar de lá. Um quer levar vantagem daqui, outro leva vantagem de lá. E nada sai do lugar. E aí a novela John segue enrolada. Mas de acordo com o UOL, e uma informação aí confirmada também pelo Alexander do Bola VIP. É de que há uma nova proposta na mesa pelo goleiro John. Exatamente isso. A nova proposta que está na mesa é a troca do goleiro John mais o Lucas Pires pelo Patrick. É isso mesmo. De acordo com a informação aí do portal UOL e também do Alexander, esse modelo de negócio agrada ao São Paulo. Até porque, né, cá pra nós, essa história do Rogério Senne com o Patrick ainda não acabou. Ainda não acabou. O Patrick afirma que ele vai ficar, mas no fundo o Rogério quer que o Patrick saia. E a informação é de que o Rogério gostou da ideia. Já o Santos avalia que o negócio John mais o Lucas Pires por Patrick, ele sairia perdendo. E quer aí mais algum jogador ou uma composição financeira. E a informação é de que o São Paulo, inclusive, além do Patrick, tenha colocado mais alguns jogadores à disposição do Santos. E aí, como eu falei, o Senne avalia bem os nomes do goleiro John e também do Lucas Pires. E as conversas tendem mesmo a evoluir daqui pra frente aí por essa troca, hein? Até porque, rapaziada, o Patrick é um jogador que já trabalhou com o Odair Helman lá no Inter. E aí, essa troca também teria o aval do Odair Helman, que é o novo treinador do Santos. O John é um goleiro de 26 anos, como todos já devem saber. O Lucas Pires é um lateral esquerdo de 21 anos, que também pode jogar de zagueiro. E aí o São Paulo, obviamente, vê isso com bons olhos, porque resolveria dois problemas de uma vez só. Resolveria o problema do goleiro e também a reposição da saída do Reinaldo, da lateral esquerda. O Reinaldo saiu de São Paulo e o Lucas Pires viria aí pra brigar por posição com o Wellington. E aí, a informação aqui do Emerson Borges é que o John bate o martelo. Quer jogar no São Paulo, mesmo com o pedido do Odair Helman que ele permaneça no Santos. O Odair quer manter o John lá no plantel dele, no clube, mas o John já bateu o martelo e quer jogar no São Paulo. Porque ele entende que é a chance da carreira dele. Até porque nós sabemos que se o John permanecer no Santos, ele vai ser um eterno reserva do João Paulo. E sem dúvidas, é um dos melhores goleiros do Brasil hoje. Queria saber a sua opinião. Você aprova a troca do Patrick pelo John e pelo Lucas Pires? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E mais uma vez, você que é novo em especial, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. E você, que já é meu inscrito, meu muito obrigado de coração pela marca dos 3 mil inscritos alcançados. Muito obrigado, deixem o like e vamos por mais. Vamos crescer esse canal aqui. Até porque esse canal sem vocês não faz sentido nenhum. Por isso, meu muito obrigado e uma boa semana a todos vocês, beleza? Então, tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo Sempre! Obrigada. Obrigada. Obrigada.